eu vou tirar chuto ei que eu já achei nada agora aí galera bom dia ó a gente vai ali para o caminhozinho da alegria, camisinha da praia. Hoje eu vou surfar com uma prancha diferenciada. Essa prancha aqui faz tempo que eu não surfo com ela aqui nos vídeos. Pronto, então faz tempo que eu não surfo com ela porque quase que todas as minhas caídas estão sendo aqui com vocês. Estou levando vocês para surfarem comigo. E essa prancha aqui é uma prancha que eu acho que vai estar muito top para hoje porque ela é um pouquinho mais grossa. Ela tem uma área maior também. Vê que eu estou segurando aqui, tipo quase fechando aqui minha mão, né? Então ela é diferente ali do outro formato, do outro template que eu estou surfando. E para essa ondinha vai ser acho que top que a gente vai surfar hoje. Ela está com furada. Eu estou surfando quase todas as minhas plantas aqui que não estão furadas. Então hoje a gente vai ir aqui com cola furada. E eu trouxe até aqui para botar para vocês, ó, darem uma olhada. Como minhas pranchas são pequenas, são menores do que uma... Por exemplo, essa prancha é 39. É um tamanho pequeno, né? Meu umbigo está aqui, ó. Tipo, tem até uma forma de vocês... Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Uma forma de vocês verem que a prancha está num tamanho bom para vocês, ou a média, ela está ali um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do umbigo. Então o meu umbigo está aqui. Está mais ou menos, sei lá, isso aqui de para cima. É uma prancha que eu uso para para mazinho um pouco menor, que tem assim mais... Que eu preciso mais de volume de prancha. Então eu pego uma prancha maior e ela mais larga e mais grossinha. Mas, mesmo assim, minhas pranchas, como são pequenas, elas geralmente são mais finas do que uma prancha de uma pessoa de 1,80m até 1,60m. E, por isso, eu corto aqui, ó. O copinho, quando ele vem de fábrica, ele vem maior. Então, eu corto para ele ficar bem vedado na prancha. Então, está vendo aqui que ele está cortadinho? Vim com uma chavezinha e apertei aqui e cortei. Então fica aí a formação aí para quem quiser comprar uma prancha e fica aí menorzinha. Então fica aí a dica. Vou montar aqui agora. A gente vai descer ali para a praia. E eu vim escutando música e eu estava pensando aqui, como é que a música influencia na vibe da gente e também ali na disposição para surfar. Porque eu vim escutando uma música chamada Lugar Distante, do Matuê, que eu cheguei aqui no Ceará e apareceu para mim no Instagram, num Reels de uma pessoa. E o caramba animal nem sabia que era dele, a música. E eu fiquei tão viciada. E a música é animal. Ali o lance da gente, mesmo escutar a música e esquecer os problemas. E é um pouco também a parada que faz o surfar, surfar. Então eu vim ali meio que no carro pensando em falar isso com vocês, tipo, trocar essa ideia de como a gente precisa de uns momentos assim para esquecer um pouco o estresse, tipo, dar uma relaxada. Já a vida por si só é muito estressante, cheio de problema e até os problemas que a gente controla e os que a gente não controla, né? Então, esses momentos assim de a gente ter de ligar o foda-se é importante porque a vida é dura. E aqui eu queria falar uma coisa para vocês que eu faço. Esse strap aqui, esse lixo, que é uma parada legal para mostrar, eu uso ele com a câmera, né? Quando eu estou gravando aqui, eu boto a câmera aqui e ela fica aqui em cima. Por isso que eu consigo estar falando com vocês e depois mostrar a onda. É porque eu boto a câmera aqui nesse suportezinho. E é uma função para gravar, galera. Por isso que você não é inscrito, se inscreve aí que dá essa moral aí que é tipo função aqui para gravar os vídeos. Não é como se eu fosse surfar normal. Então tem uma coisa, mais um peso ali para remar também, furar. E a respiração fica diferente porque eu... Por isso que eu fico cheia de água no nariz. Ó, galera, o áudio parou de funcionar. O microfone foi por água abaixo, a bateria. Mas é só mostrar isso aqui para vocês que é legal. Eu fico com a câmera assim e eu fico com a respiração toda detonada. Porque quando eu não estou surfando com a câmera, eu geralmente respiro pela boca, né? A gente não respira tanto pelo nariz. Então, quando eu estou com essa câmera, com esse suporte, até se vocês olharem aqui, ele está todo detonado. Tem que morder forte, né? Então, nessa de morder forte, eu fecho meio que a boca e eu tenho que respirar um pouco pelo nariz. Então, é o contrário, né? Quando a gente está surfando sem câmera, respira mais pela boca. E quando eu estou com a câmera, eu tenho que respirar um pouco mais pelo nariz. E com isso, eu puxo um pouco de água. Então, fica aí a detonação. Por isso que eu falo aqui para vocês me ajudarem aí a se inscrever no canal, porque é uma função mesmo. E aí, outra parada que eu queria mostrar para vocês que era legal, que eu estava fazendo aqui, é esse suporte, esse strap aqui, ele vem com esse buraquinho aqui, né? E ele é encaixado aqui, ó. Então, você encaixa os dois aqui. Deixa eu apertar aqui. Tem que apertar mesmo. Aí, ele ficou com um buraquinho, ó. E aí, vem com essa pecinha que você vem com ela aqui. Ela tem tipo um pauzinho de ferro, sei lá, do material aí que é feito. E fica aí, ó. Não sai nem a pau. Fica aí pronta para levar na cabeça. No começo, até achei que essa parada ia arrebentar e tudo, mas faz mó tempo que eu estou usando. Tipo, anos. Acho que tem uns cinco anos que eles já estão com essa parada aqui. E nunca quebrei strap. Faz tipo... Eu nem me lembro quando eu quebrei strap. Mas com esse sistema aqui, eu nunca parti um strap nem em nenhum lugar. E muito menos aqui nessa parte, que é uma parte que eu achei que poderia dar algum problema, né? Aí, para orientar vocês aqui, uma parada também que eu acho legal, que muita gente vai saber, mas vai ter uma galera que não vai saber como é que faz. Então, eu vou falar. Isso é também importante. Que é como é que coloca essa cordinha aqui, aqui na prancha, né? No copinho. A gente chama essa peça aqui de copinho. Então, você vai passar um desse daqui, um do lado, e o outro vai ficar aqui, então vai ficar assim. Aí, você vai vir e vai dar um nó. O nó tem que ficar bem aqui embaixo, mas como minha posição não está muito legal para fazer, provavelmente ele vai ficar um pouco mais em cima. Então, você vem, dá um nó aqui. Faz aqui uma abinha, ó. Passa aqui por dentro. E puxa. A ideia é que ele fique bem apertadinho aqui. Acho que aqui já ficou de boa. Mas, quanto mais apertadinho ficar melhor, porque ele não vai ficar mexendo tanto. Então, assim está top, ó. Vê como é que ele ficou? Um pouquinho mais apertado é melhor. Um pouquinho menor esse buraquinho aqui, esse vão que está correndo o estrépio, né? Melhor ele mais apertadinho, tá? Então, já está tudo pronto aqui. Vou passar a parafina do Onda Bela. Não conhece ainda, tem a parafinazinha aí do Onda Bela. Está disponível na Bodyboard Center e na Miramar também, em Portugal e na França. Então, aí, quem quiser e dá apoio aqui no canal, estamos aí, estamos juntos. Vou passar aqui no Bodyboard. Faz tempo que eu não passo, então vai valer a pena passar um pouquinho. E vamos para a água. Vai ter um andinho, esperamos. E vamos para a água, que vai ter uma ondinha. E aí, no final, eu vou botar aqui o treino, galera. E, galera, eu vou agora fazer esse treininho. Para quem está acompanhando aqui o canal, sabe que eu estou aí no processo de perder gordurinha e ganhar massa muscular. Eu já estou aí ganhando ali, ó. Está ficando forte aqui. Eu tenho a gordurinha, mas esse processo de perder gordura e ganhar massa muscular, ele, às vezes, parece que a gente está inchando, né? Mas, pronto, é a função que tem que fazer. E para ficar mais flipadora, ficar mais levinha também para manobrar melhor. E eu vou marcar o treino para vocês. Vou ficar hoje na função de treinar bem. No final, como eu tenho um relógio que dá as informações, vou deixar aqui para vocês no finalzinho do vídeo, aí do nosso treino. E vamos nessa para a água, que a gente espera que tenha... Então, gente, já vou no cardio ali na corrida, para chegar ativada. Vamos nessa. Ó, bora nessa, galera. Já vou entrar a modo bicho, viu? Perguntei para o tempo eu demoro para entrar, que eu vou entrar voada. Olha aqui. Ó, está ready? Está lendo. Deixar aqui no tempo. Três segundinhos, ó. Bora. Ó. 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 Já está um minutinho Foi rápido hoje, mas ó, vou falar uma parada para vocês, ontem eu treinei braços na academia Botei a noite e agora eu remei e está meio dolorido E outra parada também é que essa prancha é mais larga, então parece que para furar é mais difícil, sabe? Tem que dar um power a mais Até vou para o treino Eu tenho que chamar ele por aqui, não descer mais por aqui Eu pego um pouco de aparência ali e me baseio por ele Eu pego uma coisa aqui, hein? Foi o ventinho? Claro, solteiro O brecha está se sentindo bem Agora eu desci a onda e senti assim a flutuação Espera aí, deixa eu ver para vocês Sentir a flutuação boa dela Tem mais volume, a outra vai parada Olha, vamos fazer atrás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Eu não vou fazer ali atrás, não? Opa! Aqui, ó! Ih! Vixe! Pera aí! Ura galera! Pera aí! Quis dar uma ratarinha! Deu normal e entrei! Dentro da onda pra dar um rolo, mas não é muito sério! Já não deve falar pra me jogar! Bora! Seja bem! Tchau! 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 Tchau, tchau. Olha galera, se vocês se ligarem, quando eu estou treinando, fazer um surf treino, tipo não um surf de boa, mas um surf treino Quando eu venho lá do inside, da beirinha, pro outside, pro fundão, eu pulso mais o braço do que perna Porque a batida do pás de pás da perna, porque eu estou até ofegante, a batida do pás de pás com a perna, a remata do pás com a perna, ela é mais de descanso Então, muita gente está começando, fica só quem é remar com o pás de pás porque é mais de boa Logicamente, depende do que você quer, né? Mas se você quer evoluir, ter menos medo, ter mais condicionamento pra estar na água mais boa, é importantíssimo remar com o braço Então, eu quando eu venho de lá pra cá, eu remo com os dois braços, eu vou alternando com o braço e pé de pato, depois eu troco com o outro braço e pé de pato Pai boi! Pai boi! Pai boi! Quoi! O que é isso? Olha aqui Vou ficar mais dentro para aproveitar mais a onda Estou muito irritada Não sei se essa foi uma série Foi uma árvore normal Mas tem uma... Está fazendo um buraquinho aqui O MTBC direita Que foi boa E... Eu fiz também umas esquerdinhas Que aqui dá uma tendência maior De quebrar a esquerda Opa E se você não sabe como Você vê Sabe se é onde é a esquerda e a direita Eu fiz um vídeo O último vídeo aqui do canal Para vocês olharem O último vídeo Antes desse né Tenho altas dicas E entro na água Estico com o pendente para explicar isso para vocês Então vale a pena ver, tá? Quem quer evoluir O que você estava dizendo? Tem uma tendência maior de ser à esquerda Então... Que é conhecido Então estou mais de olho na esquerda Porque eu sei que vai ser melhor Ó... Não Ó... Ó... E foi aqui como é que está? Ó... Quarenta caloriaszinhas Batimento de carnívoro Sete e oito Tá... De boa Quando eu... Descanso agora Só ativando um pouquinho Quando eu venho Dou um gászinho, sabe? Para entrar Opa... Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí É uma manobra irada É uma manobra irada Eu acho Uma das manobras bem feitas Mais bonitas que tem Na hora de treinar essa manobra Olha aí Tô amando o bate e veste Olha aí 360 na junção Ui Ui Tá... Raso Olha lá, barinha Olha lá, barinha Olha aí Ó... Tá pequenininho Com vento, mas ainda tem power Está em baixo Para eu não ficar queirado Ó, vamos dar o gás aqui agora para entrar Bora Ah, peraí O meu latim é de cardíaco Está 90 Vamos ver como entrar, como é que está Bora Ah, peraí Vamos começar a subir aqui um pouquinho agora Pronto Tento ir Tento ir pouquinho Vamos ver Olha isso, tem Neto Tomeu um pouquinho Mas Dá para dar o gás mais, hein O lance do Na água A galera quando está Quer fazer um treino e tudo Não é bom Você ficar, tipo Elevar a 140 Batimentos cardíacos Porque Você está no mar, né É bom Por exemplo, 100 A gente acha que ainda está de boa O 110 115 É massa Tipo, é Que deu uma puxada mesmo valendo Mas Mas Geralmente quando eu estou parada aqui Fica 75 O que eu estou esperando Onde? 60 Então Acima disso É que eu estou me mexendo E no 100 No 100 para cima Já é um Um upzinho Esse foi o outro muito cachorro Porque eu fiz 100 Só, né Eu tenho Mas Mas já foi um tirozinho Agora ele está aumentando um pouquinho Eu acho que ele está pegando mais o batimento Mas é isso aí 118 117 Será que eu falei Tipo, 120 É um Depois 140 para cima Já é Tu está remando pela vida E não é o legal Porque Está na água Eu estou aqui sozinha E É interessante Você pode fazer na Na academia E tal Com o personal Para fazer um treino assim Puxado de 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 cardio Para dar uma Um up no No Na condição No sofá, né No condicionamento Tá bom Ó 110 No net Esperar a boa É que eu estava falando, galera Essa é a manobra bate-inverte É a manobra animal Porque Precisa ter uma técnica Muito apurada Do Do 360 invertido E depois É um Um passo Para o investido aéreo Que é um 360 Investido No ar, né Estou girando Ah, não Achei que ia ser um gol Aqui Então é uma manobra Que eu curto Para caramba Quando vejo um bate-o-veste bonito Tecnicamente É High performance E Como eu falei É um passo Para o Investido aéreo Que já é uma manobra Que está Nível super alto Para a galera Que faz Com a manobra Não é uma coisa aí, hein Galera Preparar Prepara Ó Mas Talvez Mais embaixo Ó Essas pequenininhas Assim Até rendem, viu Coisa ali em cima Eita Vem um Balinha ali, hein Ó O Ali o O O Horizonte Assim Meio que mexendo Não Meio que passou Para ali Você quebrou Uma bolinha Vamos ver A gente está bem aqui No No piso Opa A gente vê alguma coisa aí, hein Eu flutuei Não Ó Ó Ó Ó Ó Ó Sentar aqui no estante Já Tem gente aqui Ó Ó Ó Ó Ó Uma série aí Mais um ali, hein Oi 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 Ó Ó Ó Tá mais Verde Tá saindo um pouquinho do piso que eu Que eu achava que tava rolando Que eu marco um ponto de referência, né E aí eu fico Observando Direto Sai um pouquinho do Do lugar que eu achava que tava rolando Mas vamos aqui no feeling Ó Tem um lance da miragem Tu sempre olha e acha que Dos lados Tá melhor Não ficar Fica Foco na missão aqui, hein Ficar mais Marcar aqui Ficar Tá 17 Ficar Chegar no 19 E não vier uma boa Aqui A gente vai Mudar de Posicionamento Posicionar mais pra mim Até fica aquela arenduzinha aqui Mas parece que ela passa um pouco pra ali Não, essa onda foi pra ali Aqui ó Olha onde eu tinha anotado, né Era aqui ó Essa valinha daqui Então vamos Ficar que foco na missão Opa, talvez veja alguma coisa aí Ficar mais Acho que tá andando pra cá, hein Galera Eu agoniada, né Passou metade do tempo Só que a gente Programou E eu já tô Acho que é um bom olhar pra trás E aí Poxa aqui Poxa aqui Poxa lá Opa 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 Mostra aqui Olá Boa Se fosse maior, era boa Remar Tem um corrente forte pra lá, esse terremoto não tá saindo muito do lugar Eu acho que aqui a gente tá na Vale Querendo rolar aqui, hein? Pramo no pique, hein? Pramo no pique, hein? Deixa eu limpar vocês Jambou e atrás, galera Prepara Achei que ela ia dar duas armadas Ela deu um 370 Ele foi tipo, bem no leap, assim, lá em cima É legal, esse que tu dá em cima É mais que tu consegue fazer um arqueamento bem grande Então deu pra ir lá no leap e fazer Mas achei que ela ia fazer outra sessão Talvez Talvez A ilha de onda Talvez seria melhor ter segurado Um pouco Pra bater Mas, ó, é o pique que eu marquei lá de fora Por isso que é importante olhar E, logicamente, tá a cabeça aberta pra mudar Olha aí, ó Tá rolando, hein? Tá rolando, hein? Ela deu uma corrida Deu uma passada por fora E aí, eu ia falar pra vocês Vamos, remata e vai entrando Vamos, remata e vai O que é isso? O que é isso? Olha o corre Mas olha galera, a gente utilizou aqui a prancha agora, vocês viram? Eu acho que não vai ter que ficar um pouco mole Estava remando aqui, eu dei desleixada no core No core que eu falo É deixar o bumbum e essa parte aqui das costas tipo ativa Não ficar mole E quando eu fico assim ó Mesmo que eu estou rígido, não consigo remar Então a prancha vai desligar Eu acho que não é que eu solto um pouco Se apercei um pouco o bumbum e as pernas Se deixa mole, mole, mole A prancha tem que ser sair Então a prancha tem que ficar sempre ali atenta Não estiver surfando O que eu ia falar pra vocês, essa onda Agora eu... Ela tava muito lá na frente o... O leap E o primeiro leap Eu não ia conseguir chegar, não dava tempo Então eu dei uma passada por fora E aí que foi o que eu fiz? Eu voltei o peso lá pra frente E o que... Esquerdo, perdão Que era o lado da onda Entratei aqui, eu voltei o peso pra frente O peso pra frente é mais velocidade Então eu fiz E deu pra passar E deu pra dar um rolinho Foi legal essa onda Eu gosto quando faz essas passadonas assim Porque tem que botar muita velô E... Velô na prancha é muito irado Porque tu tá muito perto da água Tu vê a água assim, tipo pertinho Ainda mais quando tu tá fazendo esse movimento De pegar a velocidade Pertinho assim agora Vocês viram aí? Vocês estão comigo aqui Na minha cara, né? Pra pegar aí o movimento Mas até tipo Legal, viu? Imagina que você olha lá de fora Tem vento e tudo Mas... Divertido Dá pra fazer um treino animal E a água quente, galera Dá pra ficar... É um problema quando eu venho Pra cá Quando eu venho Pro Ceará É que a água é tão quente Que tu consegue ficar muito tempo na água Não se desgaste tanto pelo frio Não se desgaste tanto pelo frio E... Opa... Espera aí Vamos começar de boa, hein? Olha... Vamos lá, vamos lá. Tem uma balinha boa aqui, hein? Essa onda foi com o invertido e eu ainda segurei a cheia aqui Que ela ia fazer outro momento Porque eu tinha duas opções Ou eu segurava no topo da onda pra tentar dar um rolo no começo Ou então soltava, foi o que eu fiz Soltei pro investido, que investiu na manobra Você atrasa a onda O rolo, dependendo do que rolo for, mas era o rolo que eu queria dar Você pode correr a onda É linha de onda, viu galera? Vou dar um estoque pra vocês Então, como eu escolhi dar um investido Porque eu achei que eu ia dar um investido Depois ela ia fazer outra inspeção Numa partilha menor da onda Então eu fui, mas não tinha mais Ela morreu Se eu lutar assim muito nas direitas aqui Por causa do vento Mas eu fiquei na esperança que ia rolar E aí eu podia ter segurado um rolo Só que ia ser um rolo meia cavada Que eu ia fitar lá em cima e ia despencar lá de cima Ao invés de descer e fazer o percurso pra bater a manobra Então escolha Escolhi aí o investido Mas eu me amarro também Ao invés de eu tentar jogar água Então eu travei bastante a borda É um 360 mais difícil O primeiro 360 é o mais básico É o que a gente faz de chapa A gente faz de prancha, assim, só roda Esses que tu trava a borda da prancha E faz, foi tipo esse que eu fiz Eles são mais difíceis Mas são os mais irados É irado de dar Porque tu faz E é irado também É, quem vê Fica bem mais bonito Ó Ó, vê ali o nosso ponto de referência Acho que é por aqui, hein? Ó, o maior vai vizinho irado, galera Ele tá na água E eu tô me amarrando fazer os vídeos agora Porque parece que eu tô levando sempre alguém pra suar comigo Então é irado E compartilhar, né? Tipo, dar uns toques e tal Se fosse os brothers e as sisters Aí pra ir surfar Então é irado Porque parece que eu tô, tipo, acompanhada Quando eu tô na sua posição com algum amigo É bem parecido o que a gente fala E depois, peraí que minha onda aí Depois fala, ah, minha onda foi boa Tipo, meio que compartilha, né? É uma vibe parecida aqui com quando eu tô gravando os vídeos Ó, tipo, é uma boa ir atrás Acho que quem fizesse um pouquinho maior é o atalho da rua Olha o solzinho da manhã Olha lá, eu tô passando por ali Cara, aqui no dia que tiver onda Eu vou vir com vocês E... Peraí, que eu tô sentindo Tá, perto do dia Vou vir com vocês aqui No dia com sônia Que é... É irado, é tipo Sempre tem vento aqui Não fica... É raro ficar sem vento Porque aqui é um lugar que é animal pro kite Então, se é animal pro kite No mínimo, tem que ter vento, né? Então... E aí... Olha lá É ir ali, galera É, mano, vou falando e vou remando por ali E aí... E aí... Eu tô batendo mais quatro portas, hein? E aí... É... Sempre tem vento Mas... Ela faz essas rampinhas, ela tem altos momentos na onda Por isso que é irado Por isso que eu falo que é um dos melhores lugares pra aprender E eu acho que... Não sei se vocês sabem Mas eu tô cinco vezes campeã mundial Cinco vezes campeã do circuito, né? Mundial São várias provas no ano E... Então... É... Eu ganhei cinco ou cinco anos E... Eu dou muito pelo fato de eu ter nascido aqui Porque a água é quente Eu ficava o dia inteiro na água Galera, mas era uma parada meio que bizarra De seis horas, sete horas Se f*** Minha mãe ficava doida Ó Olha aqui Ó, aqui olha só que eu não rolo, hein? Uhu 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 O que é isso? Mas, assim, um dia foi legal, foi normal, aí, pera aí, tô falando aqui, normal, e dei uma corrida, a parte do insidezinho dela, uma partinha menor, e ela fez uma rampinha ainda pro rolo. Boa! Treino. Vê se acha que é a direita, hein? Pra não ficar ficando só pra um lado. Acho que é um pouco mais pra lá, vamos na armada, né? Olha que a gente tá bem no ocorrido de retorno. Tô vendo pra ver como é que aqui tá se movimentando a água. Já tá mais lisinho. Opa! Oof! 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 ae 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 é ae 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 da cuspida de leve foi mal ai galera porque como eu fico muito tempo gravando aqui é dificil não ficar com um pouquinho de gota sabe E esse é o lente da câmera, supostamente, é um lente que não pega gotas, mas sempre pega E é foda, muita água né, se você bota dentro da água ou tira da água, tá normal Ó, vamos mais pra cá E aqui tem uma parada engraçada, que é quase todo dia de manhã, dá uma leve chuva escada, tá vendo as nuvens? Passou aqui ó, meio, tipo um pouquinho nublado quando é meio dia galera, tá um solzão bizarro Esse é o chuvinho da manhã, que rola nessa época do ano É por isso também que o mercedor tá menos vento, vem meio dia, tá truando Ó, 100 caloriasinhas Uma parada também legal pra todos vocês, que quanto mais a gente vai ganhando massa muscular E vai ficando mais forte, mais a gente consome energia, então mais a gente precisa comer mais É, vocês repararem nos meus primeiros vídeos que eu comecei fazendo aqui com a parada falando mais do treino E que eu tava nessa função de emagrecer Eu surfava até nos mares que tinha mais corrente, então tava remando mais E eu perdia menos calorias E eu perdia menos calorias, até gastava menos combustível do que agora Com mais de um menos Opa Eu vou continuar aqui meu pensamento Então, quando a gente vai ficando mais forte, uma das primeiras paradas é isso, o consumo de energia E aí pode comer um pouquinho mais de açaí, um pouquinho mais de tapioca E tá assusta E aí no caso, você precisa, né, pra ganhar e manter a massa muscular Então, eu já dei uma melhorada pra caramba E nesses dias, galera, eu vou no nutricionista Vai ser massa, porque eu vou trazer informações legais pra vocês que querem É... Então a vida é saudável, né Tipo, com natureza e cuidado do corpo, do espírito Eu acho que... Como eu já falei aqui várias vezes Eu pego... Opa Ó Deixa um pouco mais de hora agora Eu... Eu sempre competi minha vida Tipo, de atleta foi com competição Mas eu faço isso porque eu me amarro Não é pra ganhar campeonato, nem nada disso É porque é irado A sensação de ser surfar, de estar cuidando do seu corpo A energia que te dá Então... É... Por isso que eu ainda continuo fazendo Porque eu tô, tipo, agora nessa... Nessa missão, né De cuidar mais de mim E passar aqui pra vocês, tipo... É... Pra de alguma forma tá ajudando vocês Que querem também seguir esse caminho Que é massa, galera E pegar onda É... É... É um esporte que é de aventura Não é... Ganhato Ser... A melhor, o melhor É mais sobre... Tá na água Tá curtindo Tá vibrando Adrenalina Então... Essa é a essência Que é o que, tipo... Tô fazendo agora também Pra quem não sabe Eu parei de competir, né Deu um time Aí Um tempo E... E... Eu tô, tipo... É... Tá sendo até mais massa Porque... Tá fazendo eu refletir mais Tá fazendo eu me organizar mais Com... Isso com o corpo Com a saúde Quando tá na competição É um... Um ritmo tão... Intenso e estressante Que... Às vezes tu esquece um pouco dessas coisas Que é o... Que é a essência da parada Então... É... É legal tá aqui Tá... Tá nesse processo E vai ser agradável no nutricionista Porque é uma... Uma parte fundamental Que a gente... A gente é o que a gente come Já estou falando da parada Dessa... Nessa... Nessa frase É verdade A gente é o que a gente come E... Vai ser legal aí Tá... Tá... Opa... Peraí Passou o momento... Reflexão De focar aqui Então eu tiro que... Uh... Vou embora Ó... Vamos dar uma chegada mais pra ali Que eu acho que é a valinha Bem na... Na pontinha da corrente de retorno, ó A corrente tá bem aqui, ó Não sei se vocês estão vendo Vendo que tá... Tá mexendo diferente a água Então... Acho que a una tá do outro lado Vamos nessa ali Ó... A valinha Vamos lá E as pontas... Ó... Ó... Entendeu boi E aqui ó... Tá mexendo diferente a água E aqui ó... Tá mexendo diferente a água Agora que eu tô fazendo a corrente Não... Normalzinha? Uhum... Eu... Limpar vocês... Ah... Peraí... Mas querem ali atrás hein... Vou limpar vocês e vamos... Dar o gado... Ó... É ruim aqui embaixo Uh... Uff... Uff... Olha... Mas tem meu filho... É ele galera Tem alguma coisa lá atrás Vamos lá... Vamos ver... Tá aqui... Ah... Não... Ai... Que bom... Que bom... Que bom... Água salgada... A gente vai ver uma sériezinha... Tô... Eu... Eu falo assim que eu tô vendo onda Porque... É... A gente fica subindo e descendo né... Com a condolação aqui ó... Sobe e aí depois desce Então quando... Nessa subida eu sempre vejo uma cristazinha maior lá no fundo Por isso que eu... Isso... Isso é sinônimo de que vai vir uma série Mas como tem tanto vento aqui Então tá mexendo tanto Que as vezes é... Alarde falta Então... As vezes não dá pra confiar muito Mas eu... Eu tenho um pensamento positivo Eu acho que tá sempre vivo Ó... Aqui ó... Vamos ver atrás Ó... Ó... Que enjolin... Olha lá Olha lá Olha aqui Olha aqui Olha lá Tá indo aí Uhum Uhum Tô batido esse outro Ele que eu já sei nada agora Uhum Aham Uhhh Aaaaah Vai que feste dentro Um mais baixo do que o outro Bora Vem com a questão Não O Olha a linha Da hora que eu vi que eu já vi uma onda vindo assim ó, com um lipezinho meio espumado, essas são perfeitas pro bate-o-baste Da hora que eu vi eu já acelerei, bora! Vamos bater e jogar a borda esfneirada É maior esfneirada de fazer Ó, tá divertida hein? Ontem já passou 45 minutos e eu nem me liguei galera Cavalinha divertida Ó Ó Vamos lá pra cá Ó Tá tudo sujo Ó, eu vou pegar mais uma, mas eu vou continuar surfando e depois eu vou trazer pra vocês o treino, quanto tempo eu fiquei mais e tal Então vou pegar mais umazinha, só pra o vídeo não ficar muito longo E se vocês curtem esses vídeos longos, deixa aqui, se vocês gostam mais curtinho Sei que tem galera que fala que gosta mais curto Mas eu me amarro a fazer esses longos, porque passa a realidade do surf, né? E as vezes os curtinhos a galera não tem noção de quanto tempo a gente ficou na água, de... Pronto, é outra vibe E eu curto muito fazer esses longos, porque dá pra conversar mais com vocês E passar mais dicas Então, eu gosto Se vocês gostam também, deixa aqui embaixo Se não, deixa aqui embaixo também Que é massa pra eu me programar pro... pra fazer vídeo, tá? E fazer um conteúdo que todo mundo curta Ou a maioria curta, né? Então deixa aqui embaixo que eu vou ficar curiosa pra saber, tá bom? Vamos pegar a saideira do vídeo, que eu vou continuar aqui dentro da água E depois eu trago pra vocês o desenho, como é que tá agora Opa! Nossa! Não tem muita parede, ó As melhores são quando vem mais parede, assim, tu vê que não é só... Só aqui a onda e depois desce, porque tem uma caída muito drástica na linha do... Do topo da onda Então, quando a onda é boa Por exemplo, no baixo e veste, ela tem mesmo a linha Que quase é um muro todo Que é a que vem, né? Quando fica muito pra baixo Tu... Perde um pouco de... Perde um pouco de palmas Se elas vêm quase que iguais ou só um pouquinho mais baixas... Ah, Dick Epa, peraí Calma Ó Eu deixando o lação e já fico nervosa, né? Calma Ó Ó Tem uma coisa aí, hein? Ó Tá vendo que ela tem ali também bem em cima, ó Ela tem tipo... Daqui é um pouco maior, ó E ali, enfim... Essa ali nada pra baixo e veste Se eu tivesse um pouco mais ali Mas... Onde eu tava, eu já nem ia conseguir chegar nessa parte daqui Então por isso que o posicionamento é tudo, galera Eu já vou marcar outro... Ah, tá de boa Tá no mesmo lugar que eu tava Eu que tava muito pra lá agora A gente foi arremando assim, eu nem me liguei Mas ó, peguei esse ponto de referência desse... Prédio aqui Ó, essa é mais aqui do inside pra cá Talvez podia ser boa Vou ficar bem aqui onde vier essa... Boa? Pode ficar melhor Tá levando um pouco pra cá Então tem que ficar... Atenta pra ela não te puxar muito Mas dá pra entender É... Tu deu uma onda aqui Onde tu tá descendo Tá muito em pé E aqui E o sinal tá muito embaixo É que não são muito legais Ó Porque tu vai descer E depois tu não vai ter... Espaço pra manobrar Pra percorrer a onda E ela te levar Então quanto mais... É... Também explode demais, né Tem muita parede aqui Como a gente fala Um... Um muro assim Um murão Um cachote É ruim porque vai ser uma fechadeira Então tem que ser uma coisa... É... Mais intermediária E quanto mais ficando... Mais prova que vai ficando Mais essas fechadeiras às vezes é boa Às vezes até assim Tem lá que eu gosto muito quando ela vem mais fechando Dá pra... Vim remando voada E... E... Do jeito que tu desce Já sobe com todo o gás E bate Às vezes Quando é uma onda muito fechadeira Não dá nem muito tempo de... De tu descer muito Tanto faz uma meia cavada Mas tu tem que vir com muita velô Porque senão... É... Ela te desmarre Olha... Olha... Isso... Não acera aí atrás, hein É? Acho que não, hein É... 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 Mas eu vi as Coca-Cola Que eu tô... Sentindo Tô vendo o movimento assim Lá... À dentro Uma vibezinha massa Essa já era irada ali Era um pouquinho mais pra cá Tá danadinha Tá me enganando Um pouco mais pra cá Tá sério aí Maior Foi vertido e roubou um rataria Vamos nessa pra casa Treino terminado Minha última onda foi uma cachorragem Mas valeu E eu fiquei, era mais 30 minutos Eu acho que foi o total Deu mais ou menos Acho que foi 230 calorias o treino inteiro Uma hora e, acho que foi uma hora e vinte de treino E foi bom Foi o primeiro surf do dia Vou dar outra surfada daqui a pouco Então, final de tarde, né? Que agora foi de manzinha Final de tarde eu dou outra surfada E eu tô em jejum Então tô indo pra casa também fazer aquele café da manhã Que ainda não comi nada E tem gente que acha que não é legal fazer surfar ou treinar em jejum Mas depende também muito do que você comeu no dia anterior No caso eu jantei Fiz uma janta bem legal Com arrozinho Um pouquinho de arroz Ovo cozido E... Tá aberto? Acho que eu deixei a porta aberta, hein? Bom, vou parar aqui pra... Pra... Pra fechar a porta Então eu... Eu almocei bem É... Jantei bem Jantei brócolis, arroz, ovo cozido E... Tomei um pouquinho de açaí Que eu tô... Tô aproveitando, né? Que eu tô por aqui E nada, galera Treininho completo Espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje O videozinho É... Então deixa aí no comentário aí Se você quer que eu venha dar alguma dica pra você Que no próximo surfada eu posso vir aí Tá... Tá comentando Tentando te ajudar, né? De alguma forma aí Com alguma... Algum problema ou dúvida que você tá tendo E falar que estamos junto É... O próximo surf vai ser Talvez num triângulozinho E se você não viu o último vídeo do canal Vou deixar aqui Que tem umas dicas animais aí Pra... Pra galera que não sabe É... Como ver Como saber se é a onda direita ou esquerda Então nesse vídeo aí Eu dou várias dicas disso Dou dica também de Como passar a parafina na prancha É... Se você passa a parafina no meio da prancha Eu explico por que que não é legal Então se você quer Quer aprender essas dicas Tem no último vídeo aqui do canal Que eu vou deixar por aqui Falar que tamo junto E amanhã eu tô de volta Certeza Amanhã pode Aguardar que tem vídeo novo aqui no canal Valeu, galera Tamo junto E aí eu tô de volta Tchau Tchau